E aí, meus inscritos, tudo bem com você? Como é que tá vocês, meus inscritos? Lindo mais um vídeo aqui nesse canal, o pior canal de Virtual Droid do YouTube. Deixar aqui a minha MPzinha de rolando de fundo. E eu vou falar pra vocês skins que não tão mais pegando no Virtual Droid e o porquê. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, um tempinho aí eu tô recebendo aí uns comentários, tá ligado? Tô gravando esse vídeo aqui 2h24 da manhã pra vocês, que eu tô adiantando os vídeos e eu tô gravando meio tarde. Então se a voz estiver meio baixo, me desculpem. Ok, galera, ultimamente eu tô recebendo uns comentários, como eu disse pra vocês, de gente falando de vídeos de skin que eu trouxe há 11, 12 meses atrás. Quase um ano pra você ter uma noção de que a skin não tá mais pegando, o link não tá mais pegando, tá dando erro e tal. E eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, tá ligado? Primeiro, eu vou mostrar aqui o comentário pra vocês, ó. Foi desse vídeo aqui, ó. O download das skins da Turma do Kleberiano no Virtual Droid 2 parte 2. Esse vídeo eu postei há uns 11 meses atrás, ó. Tem a skin da Batata na descrição, outras skins do Redin também. Então você pode ver se aqui é a skin da Batata. Tá ligado até o comentário falando que a skin não tá mais pegando. Vou mostrar pra vocês aqui o comentário. Aqui o comentário do Vinícius Cavaleiro. Nossa, o nome é espanhol, Cavaleiro. Ó, eu não tô conseguindo acessar a skin da Batata. Aparece assim. O arquivo que você solicitou não existe. Tem outro comentário aqui que eu vou ler pra vocês. Pra vocês verem, galera. Por isso que eu trago esses tutoriais do nada aí no canal de novo. Porque aqui, ó. Tem gente que não sabe ainda como que baixa a coisa no Virtual Droid 3. Isso que eu tô sempre trazendo atualizadinho tudo pra vocês direitinho. Bom, temos aqui o comentário do Alberto Kuk. Cara, a skin da Batata, o link tá errado. Aparece quando eu entro no link que a URL, né. Que é o link da skin, está errada. Conserte isso, por favor. Para que eu quero muito essa skin. Bom, dois comentários aqui reclamando. Tem mais comentários, mas eu não achei. E eu vou explicar pra vocês basicamente o que que acontece. Bom, enquanto eu explico, eu vou deixar a gameplay de fundo rolando. Como vocês sabem, essas skins do Virtual Droid por link, que é a URL. Tem as skins padrões do jogo do Virtual Droid. Que é as skins que é do próprio jogo que lança, que coloca, tá ligado. E tem as skins que o pessoal cria, o pessoal que sabe fazer skin, sabe modelar, sabe montar skin no PC. Cria e lança no jogo por link, por skin personalizada. Então, o que acontece. Essas pessoas, meio que, elas desativam a skin, excluem a skin, botam pra ela parar de funcionar. E o link simplesmente não pega mais. Porque por algum motivo, eles acabaram com a skin, tiraram, sei lá, cancelaram ela, tiraram ela do link. E normalmente a skin não vai pegar mais, tá ligado. Porque não tá mais no link, saca. Eles simplesmente tiram. Então, provavelmente, se a sua skin não tiver pegando o link, o criador deve ter tirado ela, a skin do link, tá ligado. E o link simplesmente não pega mais, tá vazio, ou sei lá. Eu não sei o que eles fazem, mas provavelmente acabou a skin, não tem mais. Porque deve ser a skin antiga, sei lá, não sei. Ele simplesmente decidiu. Porque foi a pessoa que criou a skinha e dá pra ela fazer isso, tá ligado. Ela simplesmente faz isso. Então, essa é a explicação, porque a skin não pega mais. Ou, se a skin não tiver pegando, vai tentando aí, galera, até pegar. Porque sabe que o Virtual Droid é meio bugado, ele pode tá bugando. Mas, a skin da Batata, ela realmente funcionava na época. E agora, ela não está mais pegando, pelo que a galera tá me falando aqui. Então, pode ser que algumas skins não peguem mais no Virtual Droid. Entendeu, galera? Tem skins que não vão mais carregar, se o criador tirar ela. Então, foi essa a explicação. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá ligado? Uma explicação aqui pra vocês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal. O canal do Musubi na descrição, que foi usado a gameplay aqui, ok? O Musubi, eles ficam de boa. Quando eu uso a gameplay, eu peço pra eles, lógico, a autorização eles deixam. Eu deixo os créditos sempre, lógico, né? Muito obrigado. Eu sempre vou manter vocês informados do Virtual Droid. Se vocês tem alguma skin, comente aí. Se é novo aqui no canal, já se inscreve aí, fechou? Para não perder nenhum vídeo, ok? Se você não for inscrito, se inscreve. Estamos rumo a 4 mil inscritos. Então, é isso, galera. Eu tô passando os últimos vídeos aí do canal na tela. Clique aí, mano. Tá muito bom o vídeo de Virtual Droid. Essa é a edição, porque não dá pra eu baixar o Virtual Droid. Eu espero que vocês entendam, mas quando der, eu volto com as gameplay aqui no canal. Muito obrigado pela sua paciência e por ter assistido até aqui. Amo todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tá esperando o que, amigo? Clica aí na tela, velho. Clica no último vídeo, vai. Deixa o like lá. Deixa o apoio lá, que é muito importante, velho. Vai. Tô esperando o clicar. Esse vídeo não vai acabar enquanto você não clicar, amigo. Ah. Já clicou? Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau.